Pessoal, vamos falar do TikTok que está causando atraso nos voos da Inglaterra, está causando um monte de problemas por lá. Vamos entender que vídeo é esse, o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Jonathan0406 e mais outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse é um problema clássico da informação descentralizada e distribuída. As pessoas ficam sabendo de muitas mais coisas. Então, o problema de fato não é um problema do TikTok em si. É um problema, digamos, da índole humana e também da falta de um sistema bem preparado nos aeroportos. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, lá na Inglaterra, na verdade na Europa, está tendo uma espécie de caos nos aeroportos. Por que isso? Porque com a questão da pandemia diminuiu muito a quantidade de empregados nas companhias aéreas, está todo mundo com pouco dinheiro, as empresas aéreas, então diminuiu o número de empregados. E aí chegou o verão desse ano. Verão é uma época que o pessoal lá viaja muito. Lotaram os aeroportos todos e está um caos os aeroportos na Europa. Um monte de gente viajando para um monte de lugar. E daí você tem aqueles problemas todos que você conhece. Tem mala que se perde, tem avião que atrasa, tem, enfim, aquela problemática toda. Um dos problemas que está acontecendo são filas gigantescas na hora de embarcar no avião. E aí o que acontece nessas filas, vocês sabem, já deve ter passado por isso, você tem o voo naquele horário, ah, mas eu estou em cima da hora do meu voo? Não tem essa, você tem que esperar na fila do mesmo jeito. Deveria ter chegado mais cedo, se perdeu o voo, perdeu. E isso é lógico, é uma coisa muito chata. Até que um influencer bastante conhecido no TikTok, Wolf Jenkin, eu confesso que não conheço o cara, mas é um influenciador conhecido no TikTok, ele estava na Turquia, no aeroporto de Bodrum, na Turquia, e daí ele estava nessa situação. O voo dele saía daqui a meia hora, ele já estava com o cartão de embarque, estava tudo pronto, mas a fila para entrar, para passar pelo raio-x, para entrar na sala de embarque, estava enorme, ele iria perder o voo dele. Aí que ele teve uma ideia, ele virou para a moça da companhia aérea e falou, não, olha só, eu torci meu pé, eu estou com meu pé todo inchado, não estou conseguindo andar direito, você consegue uma cadeira de rodas para mim? E aí existe esse negócio de assistência especial no aeroporto, que é para pessoas com todo tipo de problema médico, deficiência e coisa e tal, não é só para deficientes, é também para pessoas que tenham algum problema médico, que dificultam a locomoção. E daí a moça da companhia aérea trouxe a cadeira, botou ele na cadeira, e ele passou na frente de todo mundo na fila, porque daí ele tem direito a embarque prioritário por estar numa cadeira de rodas. Tem toda uma fila própria para o embarque prioritário, e aí ele conseguiu entrar, conseguiu pegar o voo dele, e ele gravou isso tudo no TikTok e fez o TikTok explicando esse truquezinho. Ele estava com o tornozelo machucado? Não, não estava, ele fingiu, disse que estava doendo muito, não sei o que lá, torci meu tornozelo, e não, não precisou enfaixar não, vou ter que ver o médico quando eu chegar lá, mas está doendo muito, não estou conseguindo ficar em pé e coisa e tal. Enfim, e o pessoal é o seguinte, o problema disso é, um monte de gente viu esse vídeo, está um caos nos aeroportos da Europa, o que o pessoal começou a fazer? Exatamente isso, né? E como o processo dos aeroportos não prevê nenhum tipo de verificação, de checagem, de problema, sim, porque antes disso, só quando a pessoa realmente precisava, quando ela realmente estava com o tornozelo machucado, que ela pedia esse tipo de coisa, então não tinha nenhum processo para verificar se isso faz sentido, se realmente a pessoa está precisando do auxílio especial ou não, né? E daí o que eles estão percebendo é isso, Atualmente, existem muito mais passageiros solicitando assistência especial do que antes da pandemia, embora o aeroporto esteja atendendo menos passageiros do que em 2017. Ou seja, nesse momento tem menos passageiros e, no entanto, muito mais gente com necessidades especiais, o que mostra que o pessoal está usando o truquezinho, está dizendo que chega lá aquela fila enorme, sabe que vai demorar, é um saco ficar nessas filas de aeroporto, assim, tem o risco de você perder o avião, mas às vezes nem se você perder no avião, só pelo próprio fato de você ter que ficar numa fila em pé e coisa e tal, é chato pra caramba, o pessoal dá o truquezinho lá de reclamar e pedir apoio especial. Com o resultado disso, o que está acontecendo? As pessoas que efetivamente precisam, acabam ficando menos atendidas, porque a equipe do aeroporto tem lá uma quantidade de pessoas destinadas para esse tipo de coisa, e quando alguém, de fato, precisa disso, acaba atrasando porque está atendendo o turista que não quer ficar parado na fila esperando. E daí eles já reportaram até o caso de um tetraplédico que acabou ficando parado dentro do avião, de uma aeronave da British Airways, porque os serviços de assistência especial demoraram a aparecer porque estavam sobrecarregados, atendendo o pessoal querendo furar a fila. Então vamos lá, o problema é o vídeo no TikTok? Não, o vídeo no TikTok, meu amigo, o cara só contou um caso dele lá, que ele conseguiu passar, e o resto do pessoal imitou e coisa e tal, então é só informação. Informação na ética libertária nunca é proibida, ela nunca deve ser censurada, informação nunca é o problema. O problema é outra coisa. Então, nesse caso, o que é o problema de fato? Você tem dois problemas aí. Primeiro é a índole pessoal, as pessoas estão cometendo uma fraude, elas estão dizendo que estão doentes, que estão com problema, sem realmente estarem com problema. Mas tem outra coisa também. Eu vejo aí, nesse caso, alguns problemas no próprio sistema do aeroporto também, que poderia ser melhorado. Por exemplo, me parece bastante óbvio que deveria haver uma fila prioritária pra voos que estão perto de sair. É muito fácil a pessoa passar pela fila e falar, olha só, falta 15 minutos pro meu voo decolar, eu preciso ir na frente, eu preciso passar na frente pra conseguir pegar meu voo, senão eu vou perder minha passagem. Esse tipo de coisa não me parece impossível de se fazer. É fácil de verificar. Enfim, não sei por que isso não existe, por que as pessoas acabam perdendo o voo. Eu mesmo já quase perdi o voo nessa situação. Não, tem que ficar na fila, não interessa. Tinha que ter chegado antes. É, mas o problema é que, às vezes, mesmo você chegando antes, você chega lá, a fila tá monstruosa pra entrar e você não consegue chegar no seu avião a tempo. Principalmente nessa época de férias, agora no verão europeu e também na época do Natal, que muita gente viaja. Enfim, então isso é um problema. O outro problema, evidentemente, é o caso de você não ter nenhum tipo de verificação para a pessoa que tá passando mal. Eu não sei como seria possível resolver esse tipo de coisa, porque eu concordo que se o hospital for exigir um atestado médico de todo mundo, é um problema, né? Porque a pessoa, às vezes, tá passando mal ali, ela pode cair, coisa e tal, pode ser até pior. se a atendente não acreditar na palavra da pessoa meramente e providenciar a cadeira de rodas pra ela, né? Mas, em outra coisa que pode ser feita, é, por exemplo, a pessoa botar a cadeira de rodas e continuar na fila, né? Se a pessoa tem deficiência, tem alguma coisa grave, tudo bem ela passar pela prioridade, mas uma pessoa que torceu o tornozelo, que tem uma deficiência, um problema temporário que não é tão sério assim, beleza, dar a cadeira de rodas pra ela sentar, pra não ter que ficar em pé na fila, de fato, eu imagino que você ter um tornozelo dolorido e ter que ficar em pé na fila deve ser um negócio complicado, mas beleza, fica ali na fila, pronto, né? A pessoa tá ali, fora isso, ela tá bem, continua na fila junto com o resto do pessoal. Enfim, eu não sei qual é a solução, mas uma coisa eu digo pra vocês, a solução nunca é a informação. A informação, na era da informação distribuída e descentralizada, vai todo mundo ficar sabendo mesmo, de qualquer forma, desse truquezinho. Aqui no Brasil, como tem muita gente com essa índole aqui, o pessoal adora dar tomou, fazer uma vantagem nisso daí, eu não duvido nada que já deve ter muita gente que viu isso no TikTok e já está usando isso nos aeroportos, né? Mas, de novo, a solução nunca é censurar a informação, evitar que a informação seja dada. A solução tem que estar em algum outro ponto. Tem que estar ou no sistema, na forma como a coisa tá fazendo, ou então, eventualmente, uma punição pra pessoa que mentir, coisa e tal. Enfim, qual é a solução aí? É outra. Nunca é censura de informação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.